Eu já iniciei a transmissão, tá a doer. Sim, eu só tô reclamando um pouco, desculpa. Eu vou acompanhar aqui. Você iniciou o Tik Tok, querido? Não, eu sempre preciso fazer primeiro Twitch pra iniciar o Tik Tok. É que eu achei que você já tinha iniciado a Twitch, desculpa. Acabei de iniciar a Twitchzinha. E aí eu dou a Modificar. Ctrl V. Nossa, não será? E esse aqui? O pior? Aqui. Ctrl A. Ok. Inicia. Pronto. Deixa eu ver como que tá... Deixa eu ver se você vai ficar constante. Eu liguei a câmera rapidamente pra ver. Ah, parece constante. Isso tá meio bom. Não. Você tocou na câmera? Não. Eu só aproximei ela. Ah, então. Você tocou na câmera. Ah, eu achei que você tinha falado, tipo, tocar na câmera, assim, direto na tela. Putz, eu nem sei, mas deu um travezinho só no momento que você tocou na câmera. Eu nem sei se isso tem alguma coisa... Vou testar assim, ó. Pode me deixar um pouco menos rosa, por favor, amor? Eu não mexi em nada da última vez, amorzinho. Você não está menos rosa. Não, esse é o caso. Eu acho que eu tô rosa demais agora. Ah, tá. Ah, não. Então, esse é o negócio. Eu não mexi da última vez. Eu acho que eu vou mudar, então, o brilho da câmera. Você... Ah, foda-se, você vai feia mesmo. Você não tá feia. Deixa eu ver, ó. Eu vou, ó. Então eu clico mais pra baixo aqui, ó. Me fala quando eu ir pra... Não. Não, tá tudo bem. Não precisa mexer, por favor. Tá bom. Não faça isso. Boa noite. Opa, tem gente chegando. Boa noite. Já tem gente em casa. Ahn... Você tá responsável de qual? Qual você quer que eu fique responsável? Deixa eu dar uma olhada. É... Eu consigo ver a live do TikTok pelo meu celular agora? Se você consegue ver... Eu não consegui. Talvez. Não. Do TikTok, não? Não. Você pode ficar responsável pelo TikTok? Pode ser, então. Muito obrigada. Ixi. Gente, desde a hora do almoço eu tô com dor na costela. Boa noite, Ana Plantas. Ahn... Tô com dor na costela desde a hora do almoço, então... Ahn... Tá um pouco chato. Tô com dor na costela. Nossas. Mas... Quer compartilhar um negócio importante com vocês? hoje eu fui vacinada foi meu nome esse é meu cartãozinho 19 minha primeira dose tô muito feliz olha, tem gente chegando oi bom? 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 meu, eu adoro isso porque real é o que meu pai faz você já viu não viu? o que? o meu pai quando ele vai o do 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 opa ah, tá assim ele faz isso mesmo é muito engraçado outra voz do nada tá bugando? como assim tá bugando? ixi ixi, bugando como? deixa eu olhar aqui o o áudio não, aqui tá desligado eu vou ter de conferir rapidamente o áudio ok, Gui o que? confere aqui comigo vê se vai mudar alguma coisa aaaaaa mudou alguma coisa? eu acho que peraí, deixa eu ver aqui no porque se sim eu mutei o microfone você mutou o seu microfone do do outro lugar eu vou até diminuir eu vou diminuir também o áudio aí depois volta a compartilhar a tela na discord comigo tá bom ah, não não tá bugando pra mim é que eu não sabia que tinha a voz do Gui ah, sim ah, tá eu sou dublado eu sou dublado e o Gui fala o Gui fala pronto, esse aqui tá tudo certinho peraí, que tá mostrando pra mim que você tá o quê? mas eu não consigo ver a tela que você tá compartilhando ela não tá compartilhando direito? peraí e o quê? cinco bits ah, que da hora muito obrigada tinha dado uma travadinha ah, Gui oi, fala aí você fica olhando o tiktok então? sim, eu vou ficar olhando o tiktok parece que você queria falar outra coisa me dando essa turno de vez em quando mas eu não consigo ver então, deixa eu tentar mexer isso ah, tá indo normal aqui quer que eu pare e comece de novo? tá me ouvindo? eu estou ouvindo você tá agora eu... ixi o quê? não, deu um... deu só uma travadinha no áudio mas eu pensei que ia ser... ia dar ruim olha só hum hum ahn eu me maquiei hoje eu não gostei do resultado eu travei eu vi eu não gostei do resultado ahn que... talvez seja melhor a gente tirar a câmera não, é é que vai continuar dando problema de áudio saca? ó, fazer assim, ó é... câmera pronto, ó se eu tirar a câmera uau 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 ah, sei, você tá se olhando na tela e depois olhando de volta ó deu uma travada agora deu uma travada meu, isso depende sempre do fluxo da nossa internet eu não sei se, tipo, compartilhar com você pessoalmente a... 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 a micro live através do discord não foge a sua internet também, sabe? só um segundinho aqui aí sabe o que eu descobri? dá... dá pra dar zoom na... na BS não sei se vocês viram mas meu moletom é docinho watch stream, caralho se o watch stream tá pausado aqui porque eu tô dando pra watch stream não tá dando ih, sério, já tá tendo mais problema? é deixa eu ver onde você tá dando da watch stream então, o do tiktok tem dado problema, sabia? bom eu não preciso ver o que tá acontecendo no discord não é isso que a gente vai jogar mas... não, o do tiktok tá dando probleminha o que que tá dando do tiktok, você não fala? calma, é o que eu acabei de dizer o do tiktok tá dando problema mas as vezes ele me dá umas travadas no meu end tá meu, é... e eu posso fazer pra ajudar? não, não eu não quero que você faça nada eu sempre gosto de deixar você informada acho que você quer que eu resolva alguma coisa não, eu não quero eu só quero que você fique a par, saca? eu não vou esconder de você que as vezes dê problema você tá bem? eu tô com um pouco de vida na costela não tem a ver com a vacina nem nada eu só tô com dor desde a hora do almoço deve ser o jeito que eu sentei quando tá muito frio e eu como uma coisa muito quente eu tô com dor deve ser um problema não isso aqui, isso aqui vamos lá? jogar? tem certeza? então não quer realmente descansar um pouquinho antes? falar um pouco antes? ah o que não, gente? o que é isso? vocês se impressionariam com o quanto o Gui é bravo também ele aparenta ser mais calmo mas ele é tão porradeiro quanto sei oi? sei você é? é bravo amor, é que parece realmente que você tá sofrendo bastante tem certeza que você quer continuar? tenho, é só que essa lag me dá com você ó, eu vou ser sincera com vocês já que eu acabei de tomar a Coronavac e minha mãe fala de reação e bababá então eu tomei hoje a primeira dose da Coronavac que inclusive já diminuiu bastante é dor no braço que eu levei a vacina e cansaço e ele não, ela, as minhas amigas que também tomaram Coronavac e ela estará com cansaço mas eu acho o tempo de função então tipo como você já sabe um monte de coisa que eu faço né que eu equilibro junto com a faculdade com aquele com vocês eu acho que o cansaço é isso mas assim outras reações eu não tô tendo eu tô tranquila e o meu celular do trabalho que é o que eu tô usando pra gravar tá com 36% de bateria depois eu vou ter que conectar outro carregador e deixar 35% Gui, eu acho que é melhor eu pôr celular pra carregar você vai botar pra carregar então? é ah, gente nem muito obrigada pelos desejos de melhoras mas tá tudo bem não é grande coisa realmente só o braço que tá doendo e um pouco de constaço mas tá tudo tranquilo quem teve reação bem forte foi a minha irmã porque minha irmã tomou uma chance sempre é dose única quem tá tomando AstraZeneca também essa é a mais forte mas assim tranquilo e é isso muito obrigada pelos desejos de melhoras eu vou pegar um carregador pra não ter risco de o celular desligar no meio da transmissão tá? tá bom tá bom? ok o museu eu vou aproveitar pra mostrar o maluquinho de hoje ela não foi assim foi assim ela chegou e foi eu sei achar interessante a pessoa do Tik Tok é psigotic é descobriu agora que a gente faz lives eu queria passar isso pra Saturno porque ela não tava vendo o Tik Tok tudo bem? no lookinho é uma legínia e um moletom Fof! É bem simples Ahn... Peraí, não vou assim pra pôr Ahn... Voltei! Minha, cê precisa descansar mais As lives cê tem... As lives cê tem... Cê tem parecido meio cansadinha Eu vou descansar o dia em que eu morrer Não, mas é diferente, né? Não é descansar, é morrer Eu posso dormir quando estiver morta Agora eu trabalho Aquilo eu já te recomendo Ahn... Tem gente ainda... É Barry Gamer Barry Gamer Boy É um ótimo número, Nicky Ahn... 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 Tô descansando agora pra brilhar no FT Line Não, eu quero chegar no FT Line Parecendo Nosferatu, assustar todo mundo Parecendo no chuveiro da galera da Terra Só um tipo de escuro Parecendo Nosferatu dele Tem... Tem um jogo de RPG Que também tem a versão digital dele Mas se chama Vampiro à Máscara E tem uma das raças de vampiro Que é o Nosferatu E que você fica tão feio, tão feio Que você praticamente não pode ser mais visto por ninguém Todo mundo simplesmente te olha e te apedreja O que é por ninguém? Ahn... Puta que pariu Que dó E daí você meio que só anda pelo esgoto Andando por aí, saca Mas essa é a cara do Nosferatu O pessoal do Tiktok acabou migrando pro tweet É verdade É verdade Meu, mas também o Nosferatu é um negócio de filha da puta de ferida Vai ser uma criança Lembra o episódio do Esponja? É um Nosferatu Exatamente, mano Tem que pensar que ela era uma boa coisa Num negócio de criança Nossa, não, pera, calma Aquele negócio é muito bom Ah, dá mesmo Ah, não, mano Dava, mas... Se a gente só procurar É o Nosferatu Quantas pessoas Há quantas vezes Aqui, ó É a primeira resposta É a primeira coisa Não, você não vai pôr essa porra em nós Claro que não Eu só tô falando É a primeira coisa que aparece Quem é o Nosferatu? O povo Esponja Poxa Meu, eu acho muito engraçado Porque a gente aprende sobre o Nosferatu na faculdade de artes e em mídia, né? Uma das primeiras mídias Sim, exatamente E aí a primeira coisa que vem na tua cabeça é nossa O vampiro do Nosferatu Por que o Nosferatu é ilegal? Porque o Nosferatu é um personagem, ele é um vampiro de um filme impressionista alemão dos anos... Gui Oi, oi Peraí É de 22 22? Aham Tá É um filme impressionista alemão de 1922 Ah, eu acho que eles tem problemas de diretor autorais Com Drácula, sabia? Oh, oi É por isso que é por que que o Nosferatu é ilegal É porque é ilegal numa questão de diretor autorais Estão nos diretor autorais de Drácula, do Bram Stoker Eu tô... Hum A cabeça do Nosferatu por causa de um texto que eu tive que ler pra teoria crítica Quem tá no Discord sabe da saga que foi fazer o trabalho pra se... Esse... Como fala? Pra essa disciplina E aí... É um texto Assim Zé do picadinho Vou falar pra vocês Vou contar... Vou falar sobre esse texto, pode? Já que minha professora não vai assistir isso aqui mesmo? Pode, sei, não é? Se vocês querem... Existe uma coisa Existe um livro que foi lançado ano passado Por filósofos e intelectuais Ixi Sobre... A Covid-19 Oi É que já deu uma cortada Sempre que eu falar ixi É meio que uma questão de... Deer uma cortada Tá bom Fala aí Mas então... Vou explicar porque que eu tava pensando... Ah, pra quem tá chegando agora... Olá E eu também... Ah! Peraí, viu a irmã? Ela veio aqui... Eu tinha medo do Nosferat Quando ele aparece Ele apaga minha scène da luz da esponja Tá viú? Eu tinha medo, Nosferat tá fazendo Wahr indications a luz Oh, é só Ah, eu chamo a Rick também, tá aqui Nossa, meu Deus, é verdade Eu só li o rei e eu li o nome Gente, olha, todas as pessoas que eu amo Compareceram hoje Algumas de todas, pessoas que eu amo Vieram hoje, né? Falar assim vai parecer tipo Meu irmão no meio é facudo, porque eu falei assim Oh no! Saturno vacinava, sim No ano passado, tipo, realmente No comecinho da pandemia Um livro feito por filósofos Intelectuais, uma coisa extremamente Negacionista, e ele levou o título De Sopa de Wuhan E na capa tem um monte de morcegos O que ele é? Ele é um texto Ele é um compilado de textos Desses intelectuais Que foi feito Para falar sobre a Covid-19 E sobre como todo o cenário Que a gente estava vivendo, aquela tensão Era desnecessário E catastrófico E que a gente não devia estar fazendo isso E tem um texto em específico que eu estudei Que chama Desobediência sobrevivo graças a você Que é da Maria Galindo E meu Vocês não precisam ler o resto do livro Porque ele é horrível É um livro ruim É um livro que foi feito com muita desinformação Eu detestei esse livro Mas esse texto Ele é... Meu Deus do céu Cuidado com o que vocês falam Tem mais gente Vem de vocês Vem de mamãe Ai meu Deus do céu As pessoas que eu amo Estão aqui Estão morrendo de vergonha E ai tem esse texto Que é da Maria Galindo E ela começa a falar um monte de coisas E meu É assim Não é um texto bom Mas eu recomendo vocês lerem Porque é o momento em que você vai sentir Até que você é mais inteligente Que a pessoa que publica um livro Tá ligado? Porque é um negócio O Gui leu esse texto Sim Eu vou... Ele é uma... Meu É uma palhaçada É uma loucura É um negócio que... Não... Sabe? Não era o momento de se ter publicado Textos sobre isso Não era o momento de se ter falado Sobre isso No nível que eles falaram E assim Não é só uma galera O próprio Agamben Que também é um filósofo italiano Muito respeitado Meu Meteu o louco assim O negócio Olhei e falei Rapaz! Eu tinha ideia de gente Que fez isso Ah, é a sopa do... Ah, a capa do negócio A capa do negócio A sopa do negócio Todos os autores E basicamente Tudo que eles falam aí Foi... Mentira Em março de 2020 Hoje era absurdo É um livro muito recente Tem muitas informações Eu não sei nem como é que Isso foi autorizado A ser publicado Tá ligado? Pensamentos contemporâneos Em tempos de pandemia É tudo em espanhol Pelo que a gente lembra Só que a gente viu Não, o Agamben é italiano Eu acho que tava... Ah, não Eu acho que o Agamben escreveu em italiano E traduziram pro espanhol Eu acho que é um livro realmente Entendi E aí a nossa professora esperava que a gente falasse bem de pelo menos alguma coisa Eu não sei porquê Porque a nossa professora também é uma das pessoas que pegou covid Que se ferrou bastante E né Aconteceram e ela, tipo, realmente... Ela gosta desse livro que eu percebi, né Gui? Ela parece que gostou Ela parece que gostou desse livro E é um pouco absurdo pra mim pensar que alguém na área da educação em nível superior tenha gostado desse livro seriamente Porque eu achei risível Porque eu achei... O Gui também Inclusive eu tive que fazer um PowerPoint de 45 slides sobre esse texto Nossa Então procurem Aqui foi bizarro Procurem Desobediência Sobrevivo graças a você E vai fazer você se sentir mais inteligente Por você não ter escrito nem ter acreditado nisso Nossa Ah, porque a gente chegou agora Os morcegos na tela são a capa desse livro que a gente tava Ah, já até tirei as morceguinhas Só ilustrei Inclusive minha professora não me respondeu pra agora Mas ela... Convimos, né? Mas assim É, eu preciso apresentar essa... Depois eu conto pra vocês o que deu Porque ela esperava que a gente elogiasse E eu fiz um... Esqueço É... Ah não, mas os morcegos não tem a ver Com o fato de a gente estar falando sobre nosferatos Sobre filmes de vampiros antigos A gente só foi por relação mesmo, galera Não tem conexão Vamos começar o jogo? Tá bom, vamos lá Começar o jogo sem onde expressar e falar palavrão Vai ser um negócio assim quase impossível, mas... Ai, não creio Como eu respeito a instituição do sagrado matrimônio? Maldito presente ali, olha que coisa Eu odeio essa informação assim de presente Ela fica entrando na frente Ah, também Tá vendo o chat de transmissão? Fica entrando na frente das... Das... Das nossas... Comentários E alguém falou alguma coisa no TikTok? Não, só mandaram... Só mandaram likes Mandaram coisas Ok Ok Tudo bem Pronto, deixa eu abrir Olá Eu tô... Ah É, tá funcionando Gente, lembrando... Ué, você decorou sua casa enquanto eu não tava jogando? Não, você não lembra? Foi assim, foi assim, desse jeito bizarro que eu deixei Não, você esqueceu Ah, cadê o café do homem? Ah Sabrina e sua mãe vão descobrir agora que eu sou casada Olha, ele nem sabe dar uma graça Olha só Eu vou conversar com ela Com a minha família pra eles se deixarem em paz Eu tenho... Eu tenho uma filha Tá aqui no berço Nome dela é Ria Nome dela é Ria Vamos ver aqui como é que tá a nossa produção de vinhos e Silva Ai, já tem vinho pra envelhecer Nois Ô, Gui, se tiver carambola a mais, vem cabotar pra envelhecer, tá? Já é bom Prazer pra fazer vinho Não é pra ficar assim mesmo Tá Tá Nossa, atenção no Harvey, que mentira Ela se... Ixi, ela fica mudinha de vez em quando, tá? Por causa dos... Eu? É Os travamentos não tem sido tão frequentes Eles são frequentes, mas não são tipo o tempo todo Mas nos momentos que trava, realmente, não dá pra escutar Gente, então eu espero que vocês tenham paciência e compreensão com a gente Né? Eu queria... Eu queria... Sabe o que eu queria? Ver se tem métodos alternativos da gente manter uma conexão Ah, sim Só também... Eu queria algumas carambolas fritas Oi? Não, é que exatamente no momento que você falou sim, deu uma travadinha, então eu só... É, a gente precisa de métodos alternativos de conexão E você... Sim! Hum... Uau! Deu colheita gigante! Deu colheita gigante! Ah, eu tava esperando isso Eu tava tão animada, pensando nisso Esses dias eu vi que a Maria, que também é uma tiktoker de... 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 Eu falo já, tipo... Eu falo meio que na... Na alofragem mesmo Eu falo meio que... Metendo louco Mas... Fala... God damn it Sério, e ela ajuda bastante Inclusive eu preciso voltar a fazer vídeos educativos de história Educativas Eu quero mostrar uma coisa que eu fiz Aqui na tela Porque tem gente que não me acompanha no tiktok, eu acho Hum, o que exatamente? Posso pegar pra mostrar? P... Pode? O que que você quer mostrar? Deixa eu só regar aqui então É uma surpresa Conheça Viu como valeu a pena nos esperar um pouco? Hum, realmente Agora a gente tem um melão gigante Agora a gente vai construir um império em volta desse melão gigante Ele vai ficar de decoração aqui pra sempre? Não sei Eu não sei pra que ele serve Não serve pra ser um melão gigante? Pra mim parece um melão gigante Sabe o que parece pra mim? Hum Um morangão Pra que serve o melão gigante? Foda esse morangão Alguém tá pedindo pra você abrir minha câmera O que? Alguém tá pedindo pra você abrir minha câmera Abre sua câmera? Ah! Vamos ver se funciona Ahn... Gente, eu vou pedir licença um minutinho pra trazer a coisa que eu quero mostrar pra vocês Ai... Vamos ver se... Ahn... Ele vai aparecer espelhado Então... Não, pera, calma Tá aparecendo o lado errado Meu, ele é... Mas... Ah, ele se padron... Adicionado... Ah! Pessoas que tem idade pra se vacinar Do meu... Se você quebra eles com um machado ele dá vários melões Ah! Eu ia... Eu ia... Eu ia esperar que você ia sair da... 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 Da câmera E eu ia testar o reproduzir anúncio de 30 segundos Mas neném não par de falar! Você quer poder reproduzir então? Posso testar agora, mas daí já é... É... Desaproveita a pausa Que você já ia voltar É que não demora 30 segundos Da minha mesa até aqui Ah! Porque você não sabia exatamente o que você ia fazer Legal que eu ia mostrar Pode fazer uma pausa Ó... E o que concorda que serve pra só ficar bonitinho? Ah! Eu tava pensando a gente contar com a sorte mais uma vez E deixar em outro cantinho da fazenda pra decoração Porque vai ficar estranho a gente planta ficar com isso Entendi Mas eu não sei Pronto Tava só te mandando uma mensagem Ai... Eu acho que se você me manda uma mensagem O pessoal ouve o barulho do tiktok Do tiktok não Do whatsapp Ai gente, me desculpa Tem a sua semente Eu preciso desativar o som do meu whatsapp Não foi o whatsapp que você tá Tem a sua semente Eu vou passar por aqui Uma cinta usando o poder do lacro Ou a Mirella Depois de absorver o poder da icona E roubar o poder quebrador de tapoços Eu... Ih! Pausa o jogo Seu jogo não tá pausado Ai desculpa Eu queria fazer um negócio rápido Eu... Eu me apresentei Eu me apresentei dessa questão Não 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 Oi Você lembra de Nat Lu 17? Nat Lu 17? Eu acho que não Por que? Por que... É... Te mando uma pergunta chamando Você lembra de mim Gente Eu sou péssima Pra lembrar De nome Assim Eu sou muito ruim Pera aí Vou conferir Então mil desculpas Se você quiser se introduzir com a pessoa que fez tal coisa É... 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 Tudo bem? Tô pensando se eu conheço Ah tá Você tá pensando se eu conheço ainda Entendeu? Putz Ah, tudo bem Ah não, agora eu quero saber Nat, você fez alguma coisa de... 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 Diferente? Alguma coisa... Alguma pergunta que você tenha feito? Estrói minhas costas Vai Você já fez a pausa comercial, Gui? Ah... Ah... Você quer fazer uma pausa comercial? Tum... 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 Não é que você falou que ia fazer Não, eu ia fazer Mas daí você... Ah... Não, eu falei que ia fazer Mas daí você voltou E eu falei tipo, ah... Agora já foi, né? Também... Eu tenho... Eu tenho ainda medo desse... Desses... Ai, eu não... Troquei esse nome Concluído Pronto, agora tá com o número certo Eu tenho medo De... Abusar do sistema De... De... Eu acho que a gente Poderia discutir isso Com os mods Sim, sim Nossa, aí eu já acho Obrigado por isso A gente poderia discutir Com os mods Inclusive eu tava falando De ter... Ai, gente, tá crescendo Muita árvore aqui Na hora que a gente tá falando Que ela não atrapalha Na hora da gente andar Depois eu tenho que ver isso aí Hum... Vi... Tá, realmente Não vou conseguir saber É... Eu tava perdida Eu fiquei abrindo... Eu queria... Ah, tá... Não, fala aí, fala aí Ó, a gente pegou um pé de coelho De Iridium Sério? A gente já tem um pé de coelho De Iridium Ah, já tinha um pé de coelho De Iridium Porque... Já posso vender ele a pena Pra ver o que acontece? É, pode ser Pra gente ver quanto que vale Uh, tem Iridium Pra fazer Pronto É, todo dia tem Agora eu vou deixar os animais saírem É muito devagarzinho o seu cavalo E vou... Jesus Cristo Eu molhei tudo Não, eu nem molhei nada Ai, fica a samba Você sempre pega meu... Quem mandou botar o cavalo No único lugar bom? A Elma de sentar o pipoco O lugar bom é minha casa Eu... 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 Você ainda passa o seu cavalo E não pega ele De volta É que eu sou humilde Tá? É humilde Humilde O meu nome vem de LOL Meu Deus Tarma Game vem de LOL Tarma Game é LOL Você tá confirmado É... O Shaman Rick também tem... Não, jogava LOL É, você... Você... O que que foi? Ô, Og Fala Você percebeu que tem um bebê sozinho na ca... Ah não, ele não tá sozinho Ainda bem, desculpa NU Achei que a criança tava sozinha dentro de casa É, você queria falar que a criança não tá supervisionada, é isso É... Mal... Mal saiu das fraldas e já tá... Já tá precisando... Já tá precisando... Já tá precisando... Cuidar da própria... Própria família É, eu fiquei assustada ou é? Falando nisso... Falando nisso preciso tacar aquela criança pro alto, peraí... Todo dia, tacar a criança pro alto... Faz parte... Como é que eu tô... Ah... Ela tá dormindo... Ah... Ela dorme cedo... Mas daí quando ela tá dormindo eu não posso... Também ela acorda... Espera até amanhã... Ah... E aí? Ah... Apresentei ao... You have a really healthy glow, that's good Hum... Healthy glow... Do cara azul... Do cara azul... Meu... Desculpa... Desculpa, mas me assusta muito quando você deixa isso aqui Isso o quê? Ah... Esse... É... Esse bicharoco aí que você deixa... Ou não... Bicharoco... Desculpa por deixar meu bicharoco... Parado por aí... O que seria um bicharoco? É um bicho... Uma coisa esquisita... É um bicharoco... É... Ai... Não pode... Não... Não... Não era pra dar... Meu Deus... Não vou comprar nada que você vende coisa cara... Tô nem aí... Amigos, amigos... Negócios não quero... Montar pra minha casa... Minha vendura... Meu... Eu não pensaria de outro jeito de conseguir Iridium... Que não seja através desse gatinho... É... É... Não tem outro jeito... A gente tem que... A gente tem que... A gente tem que... Não... A gente... Não... A gente competente demais pra ir na... Nos lugares que realmente dá Iridium... Ou eu vou... Ah... Não vou fechar os bichos não... Ninguém vai atacar eles... Ahn... 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 Será que tá realmente valendo a pena fazer... Fazer o que? Geleia... Eu acho que só vale a pena fazer picles porque não dá pra fazer vinho com vegetal... Mas o que a gente faz com as frutas? Faz vinho... Vinho de frutas? É... Todas as frutas dão vinho... Eu acho que acaba... Porque se envelhece o vinho ele fica mais caro... Hum... Mas bem... Então a gente precisa de mais kegs... Muito mais kegs... É... A gente precisa fazer um... Shed só de kegs... Uuuuuh... E eu vou perguntar se isso é real... Hum... Fala... Ahn... Então... O personagem que... É... Meu marido... Ele é um doutor... Ele é médico... Sim... Porque eu sou um chique assim... Uhum... Aí ele tá falando aqui... Ah... Eu tava só... Ai... Que droga... Um sistema circulatório... Hum... E eu esqueci o que eu tava tentando fazer... É um problema... Clássico... Clássico... É um problema clássico... De doutores... Você que é da área da saúde diária... Isso é real? Cês... Cês pisam uns negócios assim mesmo? Eu comecei... Ah... Vai saber? Minha mãe... Minha mãe é toda... Ah... Minha mãe é toda... Noia do sistema nerv... Nervoso... Sinto assim... Uhum... Meu Deus do céu... E aí... Já pensaram em fazer PayOail? E perder o horário... Tem um segundo... Ahn... Eu já fiz PayOail... Não, não, não... É que não acabou o comentário ainda... Tem o segundo maior investimento do jogo... Atrás do vinho de carambola... Hum... Que era exatamente o que a gente tá fazendo com esse monte de carambola... Eu acho que a gente pode começar a plantar bastante lucro no verão então... Né... Porque... A gente até que gosta de plantar isso pra dar comida pros animais... Peraí... Agora o verão! UUH! Tamo agora então... Vamos... Vamos agora... É... Às nove da noite... Plantar... É... Que que precisa plantar exatamente? A anime tá preocupada porque ela quase perdeu a live, mas a gente tem live agora de quinta e de sábado. Nossa, de sábado vai ser algo diferente, porque eu nem sei. Chegou o meu montão pra cima com a mão. A geleia compensa bastante com fruta antiga, verdade. Ah, o ancient fruit, né? Nossa, em português é fruta antiga. E pensaram que por causa dela eu comprei esse jogo, mano. Eu me sinto muito influencer, porque muita gente vem me falar Ah, eu comprei por sua causa, eu tô jogando por sua causa, bababá, e eu acho isso muito melhor. Eu acho isso muito melhor, de verdade. Saturno, você quer saber a realidade disso mesmo? Eu comprei esse jogo duas vezes por sua causa. Meu Deus, como assim? Eu comprei pra você e depois eu comprei pra mim. Ah, Saturno, você tá... Não, não, eu não fiz um comentário, isso foi eu falando. Tipo, meu, você tá noção? Você me convenceu, sem impedir nada, de eu comprar esse jogo duas vezes. O pior é que eu jogo ele de split-screen com você. Então tipo, todo mundo comprou... Posso mostrar? Olha, o que que foi? É que esse aqui tá com as cores erradas, porque eu não tinha. Mas agora eu sei como fazer com as minhas canetas, porque eu já tenho as cores certas. Olha só. E aí eu fiz pra um vídeo hoje, inclusive eu vou usar mais esse que ficou lindo. Ele rasgou um pouco, mas tudo bem. Ainda não ia, mas ele falou comigo. Eu fiz hoje. Ficou legal. O seu... Aquilo que o Harvey gosta. Olha de trufa. Olha de trufa, exatamente. Olha que bonitinho que ficou. Esse truque no vídeo, ele realmente parece que é um item que você tá segurando. Cadê? A gente tem esse item em algum lugar aqui? Só pra eu comparar visivelmente. Ou você já vendeu tudo? Ahn... Tem um que tá... Deu uma travada. Tá fazendo. Tá fazendo? Tá. Olha essa referência de Alien... É. Olha essa referência de Alien Tudo Pass. Inclusive a gente podia fazer live de Alien Tudo Pass. Não, porque é emulador. Emulador é errado. Errado emulador segundo a Nintendo. Mas eu queria... Nossa, ainda emulador e coisa da Nintendo. Você... Você quer ser cancelada em espaço público? É que... É que eu gosto... Eu sei que você adora. Eu gosto de Zelda. Eu adoro Zelda. Eu amo Zelda. E Alien Tudo Pass, eu tenho uma maldição que eu sempre vou muito pra frente e eu nunca zero. É real, né? Então... Real demais. Eu preciso zerar. Eu preciso. Desde sei lá... Gui, eu acho que eu tinha uns 6 anos a primeira vez... Nossa, tem 6 anos... E você não conseguiu zerar o jogo. Eu era muito pequena. Eu era muito pequena. Tipo... Eu acho que eu... Não. 6 não. Eu devia ter uns 8. 7 ou 8. 7, acho que é 7. Não sei. Entre 6 e 7. E eu jogava um tempão. Jogava nas férias. Jogava no fim de semana. Jogava no montão da escola. E, meu... Ai... Nintendo tá um pouco problemático ultimamente. Sim. Tem uma relação de amor e ódio com a Nintendo. Não é terrível? Eu acho que muitas coisas que eles fazem são questionáveis. A gente adoraria fazer coisas da Nintendo, só que tipo... A única coisa da Nintendo oficialmente que você poderia fazer é dos consoles deles. E dos consoles deles, tecnicamente, você não pode modificar eles pra tirar coisa de vídeo. Dá pra fazer de maneira externa, né? Mas depois eles ficam meio travados, tipo... Ah, você vai assistir cutscene em vídeo? A gente não gosta disso. Então... Ahn... Vamos dormir? E amanhã a gente... Posso comer outras coisas... Já tá jogando coisa fora? Eu tô... Não, guardando esse baú que tem... Eu vou jogar o seu amigo fora, tá? Porque eles são feios e eu não tenho intimidade. Hum... Você comprou eles? Esperançosa? Pode jogar fora, então. É, mas eles ficaram feios. Então pode jogar fora, pode jogar fora. Rapaz, você demorou 10 minutos pra ir do quarto da sua filha, da nossa filha até a sala. Exatamente. 20 minutos pra ir até o quarto... Gente... Coisas não batem aqui. Sabe o que eu... Eu posso dizer que eu acho muito engraçado como você fala da sua filha... Da nossa filha? Parece que é o... Porque ela é nossa. Eu perna longa falando... Nossa filha. Nossa filha. É... Loadby do... Do... Tiktok falou que jogava emulador no celular. Sabia que eu... Eu... Tentei jogar emulador no celular. É muito dolorido na mão. Ficar segurando. Oi, oi, fala. Sua mãe mandou uma pergunta pelo tiktok. Olha só. O que que é? Ah, esse. Você perdeu sua pergunta. Olha as pessoas destacando aqui o mensagem que a gente já viu. Você perdeu a pergunta? Não. Não. Aqui, ó. A Saturno. Eu perdi sua pergunta. Ela perdeu a sua pergunta. Ah. Desculpa. Então. O que a gente tava falando, eu e o Gui, é que assim, né? Nós temos aqui, do meu lado, este jovem rapaz. Hum. Que é o Harvey. O Harvey é um dos personagens do jogo. É o personagem que eu casei. E ele... É um médico. E aí uma das frases de diálogo dele, quando você vai conversar com ele quando você casa, ele fala, ah, desculpa, não tava prestando atenção porque eu tava sonhando acordado com o sistema circulatório. Pode acreditar. Esse é um problema muito comum entre doutores. E aí eu queria saber se pessoas na área da saúde realmente tem essas medidas, porque seria muito engraçado. Possivelmente não. Mas seria muito engraçado se tivesse. Eu adoraria saber. Pronto. Tá bom. Agora a pergunta foi refeita. Ô, Gui, vai dormir que tá tarde. Tá bom. Que droga que ia ficar até os olhos da mão. Você ia desmaiar já já. Ô, você recebeu carta. Deixa eu ver. O que que se trata? Hummm. Paratão dentro de uma caixa. Shane. Eu nunca leio essas cartas. Eu me sinto um pouco mal. Eu pensei que seria divertido te mandar uma carta. Eu não me importo muito. Não sei o que escrever. Aqui tem um enclosed treat for you. Uma coisa fechada pra você. Ele encapsulou. Ele encapsulou. Ele te enviou uma... Não fale pra ninguém, mas eu roubei isso. Ou tipo... É. Meio que... Surrubiades. Surrubiades. Surrubiades de um... De um... Das... Das salas de... Funcionários do... 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 Cal handmade art. Ages ago? future... Putz. Eu vou... Não, não, não. Vou dar o benefício pra Shane falar que isso ai é congelado. Nossa. Então.. Meu... Eu to imaginando tea que eu to pegando essa imagemzinha de um prato com uma comida em cima. Mas pra mim, é realmente uma caixa de coisa desidratada. Nossa. Que pode se conservar da fora do... Você frita. É. Não. Eu acho que era pra ser tipo o Jalapeno Poppers Do CGI Fridays Nossa, que quadro feio Esse daqui? É Desculpa Eu quero melhorar minha casa Agora que a gente tem aquele treco pra trocar Os fundos Aproveita que amanhã a gente vai ter e a gente compara Ô, peraí que eu vou ver quanto que vale o pé de coelho Só pra você ter a resposta Só pra você ter a resposta da minha mãe Que você quis tanto perguntar Acho que a gente fica muito focado em doença saúde Então ela concordou Viu? E você falou Quem faria isso? Isadora Eu nunca te chamo de Isadora Mas tudo bem Isadora, isso é mentira E aí, o que que era? Tomou no meio da pulsa Tá bom Mamãe respondeu no TikTok No The Clock Meu Deus do céu Ué Hum, tá ficando meio baldio Aqui o negócio É Ah, é época de uva Uvas Uvas gratuitas pra fazer vinho Toma aqui o café pra você ir bem com a clínica Isso Opa Gente Hora da comparação Epa Oi O que que é? Ah O como tá o E que ele vai tá espelhado, tá? A câmera espelha ele Então Esse é o meu alinho de trufa E esse é comparado com o do lado aqui O seu só tá mais carregado a cor Mas são as mesmas cores Ah, é que isso aqui também tem transparência, né? Deixa eu pegar ele fora da transparência E ele é transparente também No topinho Agora ele tá verde Porque eu Mas eu acho que tá similar É, eu acho que sim Importante É refeliz Exatamente Sério? O que ele queria falar? Não Mas eu comecei a frase Sem saber pra onde eu ia Ah, então tá bom A nenêzuda tá acordada Ela é a nenêzuda Ou, você quer Sentar a mão nos melão? E a gente faz isso de novo É Eu vou andar lá pra cima Manda lá pro teto Isso Manda lá pro teto Vai nenêzuda Peraí É uma pergunta Você fica fazendo isso várias vezes Dá? Não Só uma vez por dia Meu Deus Quando assisti as suas lives Não tinha tela de Stardew Olha só Tem uma pessoa muito antiga aqui Olha só Comida de orgista Pode isso As pessoas estão Tão tão desesperadas Aí eu Né? Aqui, você me ajuda Peraí, peraí Isso aqui é comida de orgista Toma, criança Não Para 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 Ai não Ela deve ser criada em Gluten Free Não é mesmo? Exatamente A minha criança é responsável e vegana Exatamente Tá? Ultra veganíssima Ela é tão vegana Que Ela só come luz Por quê? Eu ensinei ela com as fotos simples É a vegana level 32 Ela é vegana level 5 Ela não come nada Que projeite uma sombra Ah, sim Esse era o nome Qual que é a diferença? Ah, peraí Isso aqui é tudo Isso aqui é tudo Isso aqui é chão E esse aqui é parede Tá, beleza Tem um de Tijolinho Será que tijolinho é bonito? Cuidado Se a cor tá forte aí Vai ser mais forte ainda Olha lá Vou pegar essa madeira também Vou pegar Esse aqui parece A parte externa da minha casa Ria é nome de criança vegana mesmo Tem uns nomes, né? A minha Eu sou tia De uma criancinha de um ano E alguns meses Coisa mais linda nesse mundo Eu não pretendo ter filhos Mas Eu não consigo descrever em palavras O quanto eu amo o meu sobrinho Ele é Uma criança perfeita Ele é maravilhoso Ele é tipo Gente, é a melhor criança desse mundo Na minha opinião Mas é porque eu sou tia dele Então Eu só queria falar Meu Ele se chama Cícero E pra mim Cícero é nome De criança vegana Onde é que eu guardo as coisas Que não são Não são o que? Tão boas pra fazer vinho Não são tão boas pra fazer vinho? Elas não são tão boas Para fazer vinho Porque a gente não faz Ah tá É lá Ó A gente meio que transformou Aquela Esse barril aqui Como coisa pra levar lá pra baixo Lembra? A gente começou a colocar lá Aqui vamos colher todos os melões E a gente Tipo Mais sorte na próxima vez Tá bom E a gente vende todos eles Como assim Mais sorte na próxima vez Ou você quer deixar ele aí De decoração E a gente começa a plantar em outro lugar Ah não sei Podemos ver então Machado Porque ele não vence Só te avisando Ele vai ficar E o tempo inteiro Enquanto a gente deixar ele vai ficar Você quer deixar ele em um erlanzão? Queria saber de você agora Um espaço organizado e bonito Essa é a real Eu queria ter todas as coletas Um espaço organizado e bonito E se a gente sabe como fazer Quem dirá Que a gente vai conseguir fazer Ai ai Eu quero muito Essas paredes Peraí Isso aqui parece muito feio Uau É bem feio Nintis Agora eu despretei Isso aqui Eu tava pensando nisso WTF Isso é uma cidade Isso aqui parece chão Ahn Peraí Pra mim Cícero é nome de caderno Desculpa Mas eu precisava falar Sassá Pra mim também Pra mim também Sabe aquelas coisas de Ai meu filho se chama Apple Por causa da Apple E ganha o estoque vitaliz da Apple Eu pensei muito em dar esse M&A E mandar isso pra Cícero Pra empresa de caderno Minha irmã não deixou Na verdade eu fico um pouco bravo Eu ia ter mandado Se isso era mó caro E ai Imagina Ganhando a maciotinha Mas é muito nome de Ria quebradora de tabu Ela é gente É uma pequena empreendedora Pequena empreendedora Visionário Ahn Deixa eu guardar aqui rapidinho Hum Prisão Foi pouca pimenta ruim que deu Isso é um bom sinal É Eu acho que a habilidade do Do seu bichinho Melhora Na hora de arrancar Do chão Ó Colhi carvão Colhi o carvão Da árvore queimada É Tá Não faz o mesmo sentido Mas Eu preciso molhar a estufa 20 iridium Dá pra A gente Cada um fazer duas ferramentas Ou um de nós fazer quatro ferramentas E o outro espera Ai vamos Vamos acabar com a nossa dor Você quer fazer primeiro E eu faço depois Não Nós dois podemos fazer ao mesmo tempo Então Você precisa decidir Que ferramenta melhor Começar Bom Eu posso fazer duas E você duas Sim 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 Mas Demora um tempo Pra A ferramenta ficar pronta Que melhor Qual ferramenta seria a melhor O cantil de água Depende de quem Que tá Ai Desculpa Como só Vibrou Tem um cantil de água Tem A picareta Eu acho que não é besteira A foice Eu acho que é besteira A foice dá pra fazer Né Dá pra fazer a foice Dá pra evoluir a foice Eu acho Porque a foice A gente já pegou de ouro Não sei se ela evolui Eu acho que tem a foice De iridium Quer dizer De iridium É Eu não sei Não faz ideia O Iasson Cadê outros? O que Mesmo o Gabriel Que tinha visto as lives Desde o começo Saca? Ele concorda Que a Penny É a personagem Mais chata do jogo Meu Deus Tá bom Você não chama Não chama De tão chata Eu acho ela Eu acho ela Sem sal Eu acho ela Meio sonsa Hum Sonsa Porque é muito Negócio De Ou Minha vida Tá um lixo Tá ligado Aí você fala Putz Foda Mas eu tenho fé Que vai melhorar E ela não faz nada E me dá raiva Essa narrativa De gente que Ah vai melhorar Mas Não Não cumpre a funça De fazer o negócio melhorar Sabe Só espera que melhore Eita Ah mas ela é bem assim Não é real Bem muito Tá certa São fatos Meio que Indegáveis Peraí Jornal Regional Médico Fazendo São presos Por deixar Crianças de colos E em segurança alimentar Moradoras da cidade Dizem que a progenitora Confundir a criança Com as plantações Eu já chamo Todos os dias de sol Pra fazer Contrações Olha só Muito obrigado Tá com 96 Coisa no silo Vamos cortar mais? Vamos Só ia perguntar Se a gente quebra Melão na maciota Você quer né Você quer Quebrar o melão Na maciota Eu quero Quebrar o melão Tá bom Quebra o melão Quebra o melão Você quer tirar um print? Ah tirar um print? Eu posso tirar o print? Ó Tá lotado aqui Eu já trouxe carambola Olha eles avisam Com as estrelinhas Uh Então isso aqui Foi um dos primeiros Que a gente fez né É Não mexe neles É da boa Eu tô só lendo aqui que Ah Você brincou com ela Hoje? Ah não Não peraí Acho que eu brinquei sim Ela tá dormindo Brinquei sim Eu vou colar lá no Krobus Pra Falar com ele Pra fazer Você sabia que você pode escolher Não se casar também E Chamar o Caso você não se decida Eu tô só lendo aqui Que a pessoa tá recomendando Não quebrar o melão não Aparentemente é considerado É considerado um item de status Ele vai ficar pra próxima Então vamos quebrar A gente vai Vai continuar pra próxima estação Ele só ocupa o espaço do plantio Ah não O que que é isso? O que? O que que foi? Ah tá Ah não Eu pensei que era um print Um segundo Também já até gelou aqui Ah tá Ainda bem que não é Vamos deixar Vai cavalo Morde eles Ataque cavalo Também Loulou Não representou não Os Krobus Sussa Por favor não fale sobre É Eu acho que se eu falasse De uma criatura sombria Que mora no esgoto As pessoas não acreditam em mim E deve ser bizarro Meu Deve ser bizarro Porque o pessoal Eles ficam com nojo De ver você revirando Isso não faz sentido pra mim Eles ficam com nojo De ver você revirando lixo Mas eles não ficam com nojo De ver você saindo Literalmente saindo Direto do esgoto Né? Amor Eu acho que esse bicho tem vida E vai matar todo mundo Amor Eu tô com medo Eu vou ser inteligentaço E fazer maionese ruim pro Krobus Faz Eu fiz também Se quiser usar todos os ovos Pra fazer maionese Ruim pro Krobus É Seria bom né Pode fazer Então eu vou voltar lá E usar todos os ovos Simples Pra tal Suborno Aqui 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 Pronto Queria ver Quando é que ela vai crescer Quer dizer Ela já cresceu Ela cresceu um pouquinho 100% Ah agora ela fica de pé No berço Mas ela não ficava Ela dormiu o dia inteiro Lembra? Ah real né Bom Meu Mas gente Pensa Numa questão de quem é pai Que sonho de bebê Se bebê deita às 6 E só acorda Às 6 do dia seguinte E o mais importante O mais importante O mais importante Não come absolutamente nada Né Porque a amamentação aqui Não tá rolando Amamentação com Deus Ele tem o Ele tem o espírito de fungo Dos pais Da mãe dela Saca Então ela só Ela solta as linhas Assim Em cima do berço E faz assim Infectados pelo Kado Exatamente Ah eu queria falar Que a gente tá cada vez Mais perto De bater sem K né Tem outra pessoa Que fazia tempo Que não via suas lives E tá vendo hoje Tinha uma Ray coração Com S2 Aí Ray tipo como Ray É Ray com R A Y Ah então Ah Ah mas E pra outra pessoa Que perguntou A gente não explorou Tanto Mas a gente já entrou Na ilha Na ilha A gengibre Falando nisso Eu gostei de ir lá É bem assustador Mas não é tão difícil Contra a caverna Da 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 caveira Caroline O repor não Couve flor Ela sempre dá Couve flor Outro Outro bicho Já tá envelhecendo Já Ó Vem dar oi Pra sua Sei lá O que foi Sua sobrinha Nossa Como ficou Pronta Rápida A conserva de pimenta Ou será que Não Essa não é de pimenta Seve outra coisa Peraí Tem uns Mio Fazia um tempo Que não aparecia Também Tava muito focado Nos estudos É bom estudar A gente tem que Falar mesmo Eu vou estar aqui Esperando vocês Quando vocês Tiverem disponíveis Fiquem tranquilos Eu estarei aqui Google Play Store Sou vagabunda Devolvou meus dois reais Para recarregando De que estou aqui Em minha voz Não sei se vocês estão ligados Mas o Google tem Um sistema de recompensas Ai nossa Eu uso isso Eu também Só que Tem dado menos recompensa Porque a gente Não tem que sair de casa Ah eu acho Que tem dado pouca recompensa Porque já faz muito tempo Que a gente usa Eu acho Que é porque A gente não está Sendo de casa É só me Posso fazer Conserva de alho Com uns mais podrinhos Ah pode Obrigada Ah Não tem problema Não pode plantar Porque É bom Ah peraí Não pode plantar Porque não está Na estação De Spring Então é isso que acontece Quando você tenta plantar Nem dá para plantar Out of season Isso é bom Isso é bom Eu sabia Eu pensei que Dava para plantar E depois morria Saca Tá bom Vou guardar Olha a gente ganhou 500 graninhas Para continuar sendo bom Fazer dinheiro Hum Subsídio do governo Este homem É o homem Você não percebeu nada Ele regou toda a plantação Sério Ele regou a plantação Ele falou Ah por ele mais cedo Eu fiz isso É o homem Nossa Eu tinha 2 reais lá Mas o dinheiro zerou E não recarregou Com o meu dinheirinho Tem que bater neles Eu acho que assim A agressão É a arma do diálogo Mentira Peraí 19 mais 12 Dá menos de 28 Vai dar 31 31? Droga Então não dá mais Para fazer Milão Não Summer Hops Vê se Hops é dessa época Porque a gente tem Hops aí Vai indo Não Vai indo Sobe E vai indo Para a direita Para a direita Volta Não É ciberdinho Ah nossa Desculpa Sim é Summer Quer fazer? Vê o tempo que demora Para crescer Nossa desculpa 11 dias 11 dias Espera 30 Já não dá mais Caraca É difícil isso não? A gente é muito Largado Boa noite Boa noite gente Cadê os de hoje Você está safado Tá aqui ó Esse é 5 dias Pepper Pronto Só que daí não Posso cortar a grama? Tá bom Pode cortar a grama Se divirta aí Curtindo o grama Toda ela? Ah Tá Não acho que pode A gente vai querer Tá bom Dá para a gente plantar agora É Grass starter Dá Não 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 Grass starter A gente ia fazer Ale Você lembra? Ah sim A gente não tem Hops Para fazer P.O.A.L. Ah é com Hops Né Putz Tá Não esquece Pode ficar plantar Mais Grass starter Então Tá Cadê o meu negócio? Aqui Ara por favor Não Eu vou Eu vou Ara Eu vou Ara Não se pergou Não Não preocupai Nani 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 Outra voz Meu marido rega as plantas Quando elas já estão regadas Porra Porra Tem isso né Porque ele não vai checar Se as plantas estão regadas Não Sorry Que droga É engraçado Isso na programação Não sabe nada Eu vou jogar fora Só que você quer Que você vê Meu eu tava com muito medo De tá pior hoje De ter que não fazer De ter que cancelar a live Sério Ah As pessoas falam das reações Da vacina Fica um pouco de Tipo não medo Na verdade Eu tive uma reaçãozinha Mas foi só de tipo assim Me sentir meio mal No dia seguinte Mas Isso é bem simples Mas assim ó Vai soar esquisito gente Mas Eu adoro tomar vacina Eu me divirto muito É um evento Que é tipo Tão fora do comum Eu gosto Desde criança Eu gosto de tomar vacina Desculpa Desde criança Eu gosto de tomar vacina Aham Peraí Eu acho que eu cortei Eu acho que não é distração Eu cortei mais Na hora Eu vou tomar a decisão Sim Gui Eu cortei muito mais Do que precisava Peraí Peraí Então tá no seu bolso Não Não existe Oh no Quer dizer que Sim É bomba Faz um favor Oi Na próxima vez Na próxima vez Você Você me acompanha assim Eu corto E você checa o número Tá bom É bom É um algum jeito Podia ter Ah não Tenha paciência O que esse maldito Tá fazendo É uma e meia Numa cesta Você realmente esperava Que o maluco tivesse aí Me dá sorvete Quer sorvete Dona Tomara que ela não goste Só precisa se sacanear Não 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 Toma sorvete Oh my goodness Are you sure? Sim Eu estou sure Nossa Mas você é um grande talarico Talarico Como é que talarico Exatamente Eu adoro Sem vergonha Eu também gosto E tirar sangue também Nem um pouco Eu gosto de tomar vacina Gosto de fazer tatuagem Não gosto de tirar sangue Inclusive Se eu preciso tirar sangue Eu prefiro Que minha mãe Esteja comigo A última vez Que eu fui tirar sangue Eu abracei Minha mãe E escondi o rosto Nela Apertando ela Até Até acabar E a moça Deu risada de mim Não estou com medo Mas a primeira vez Assim Não a primeira Primeira vez De criança Você tem que tirar sangue Mas Quando eu digo Primeira vez A primeira vez, na adolescência, foi quando tive que fazer cirurgia de redução de seio, eu tive que tirar sangue e minha mãe disse pra mim, minha mãe é muito sábia, falou Ah, eu não olhei, mas eu olhei pro tubo de ensaio, eu quase desmaiei Eu quase desmaiei pro tubo, a moral da história não sejam grandes Mas você realmente tem problema pra ver sangue Tenho, o que é irônico, porque eu tenho sangramento nasal crônico, né, até ano retrasado, desculpa Até ano retrasado, eu... como eu saia mais de casa, né, 2019, 2019 eu ia pra faculdade, eu tinha terapia, tipo, presencial, papapapapá Meu nariz sangrava... Engraçado, eu tenho pavor de sangue e meu nariz sangra muito Agora não mais, né Tô há um ano e um tempinho sem ter sangramento nasal Que eu não consigo ver Perfeito Mas era horrível Minha mãe também, minha mãe é da área da saúde, só que ela tem a banha de sangue Puxou da mãe, então Tipo, ela tem nervoso de sangue, mas ela tava meio que acostumada Ela tá meio que acostumada quando são os filhos dela, porque ela sabe que ela vai ter que cuidar, tá ligado? Porque ela é meio assim Não exatamente isso, mas... Que estranho... O que vocês estão fazendo? Nossa, sabe uma coisa que a gente fazia na escola? Ah Meu, meu, isso é uma coisa muito idiota Assim, ó Pegava um grupinho de pessoas Tipo assim E eles, todo mundo, faziam uma roda E ficava olhando pra baixo Pro centro, saca? Olhando tipo assim, pro chão, literalmente pro chão E daí o que acontece? Um grupo de pessoas olhando pro chão Começa a atrair gente Querendo ver o que que tá acontecendo E daí... E nem um grupo de gente olhando pra cima Nossa Exato Daí tipo Daí o que aconteceu? Uma diretora chegou Tipo assim, o que que vocês tão vendo ainda? O que que vocês tão vendo? E daí ela abria a gente Tinha absolutamente nada E daí ela ficava consternada Tipo, ou a gente tava escondendo alguma coisa Mas tipo, ela olhava pra gente A gente não puxava a mão Nem fazia nada A gente realmente, mão pra trás Olha pro centro do chão E a diretora ficou perplexa O que que vocês tão vendo? E a gente Absolutamente nada Quer passar? Nossa senhora Desculpa O homem Você gosta de cogumelo roxo né? Se por acaso vocês estiverem Se por acaso vocês voltarem a ter aula presencial Façam isso Não precisa saber o que fazer Eu posso contar a minha história de aula pra vocês também? Pode Peraí que tem Peraí que eu vou ler os comentários rapidão, tá? Yuki Yuki has been following for 85 days Caramba Sério? É que eu tô Olhação Obrigada Minha mãe dizia que quando eu era criança Eu ficava tentando enrolar as enfermeiras pra elas não tirarem meu sangue Barguinha 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 é sempre Aniversas são muito parecidas em algumas coisas Saturnoia Assiste seu top 10 patadas favoritas Não Tô brincando Não sei Não Top 10 Saí correndo e me escondia outra rua Imagina o ódio da minha mãe quando eu não consegui me pegar Era uma pessoa que tinha sobrado e me troca a mãe e me passou Olha só Mas então A escola que eu estudava Antes de ser na escola eu tomava uma fazenda E o que significa que tinha muita grama, muito espaço aberto Muito, muito Inclusive Agora que eu já me formei, né? Faz 6 anos Vai fazer 6 anos esse ano que eu me formei em escola médio Eu estudava numa escola em São Carlos que é educativa E ela era uma escola muito particular de São Carlos, assim, muito boa E tinha os rolê, né? E como antigamente era uma fazenda Ela tinha... aparecia muito bicho Muito bicho Muito bicho mesmo Tipo... Apareceu lagarto, apareceu caranguejeira já Apareceu um monte de taturana O lagarto era mais comum, mas apareceu cobra Que é perto da mata Mata se lhe acolava, tipo Aparecia bicho e a gente se acostumou, né? Isso era meio que... era meio que rotina Cê tá na educativa e cê ia ver um lagarto Eu não sei como é que é hoje em dia, mas... Lá pro começo dos anos 2000 E metade dos anos 2010 era muito comum ainda Aí, teve um dia... Teve uma vez que apareceu... Ah, eu vou contar duas histórias Porque sempre são as professoras de química que sofriam com essa maldição A primeira, a gente tava... eu acho que no nono ano Pelo menos ela era a Mazé A Mazé também não vai ver minhas streaming, então tudo bem A Mazé era professora de química E ela tava dando aula E no momento que ela tava dando aula Apareceu um gato na janela do lado, assim A nossa sala era a antiga sala da coordenação Aí tinha a nossa sala Aqui do lado tinha uma mureta Que dava tipo... Ah, coisas... Não vou descrever a planta na escola pra vocês que é muito pedioso Mas aí a gente olhou e tinha um gato Um gato cinzinho, a coisa mais linda Parecia gato de propaganda de ração, sabe? E aí a gente... Se distraiu Ficou olhando o gato E ela dando aula e a gente só assim E aí... Ela começou a ficar muito brava Obviamente, né? Hoje em dia, né? Antes eu achava meio tosco Mas hoje em dia eu entendo, né? Imagina você tá dando aula Tô olhando pra janela Porque tem um gato lá fora E ela ficou muito brava E aí ela disse A hora em que minha aula for mais importante que o gato Vocês voltam, viu? Só que aí no que ela falou isso Ela meio que desistiu Ela falou assim Quer saber? Deixa eu ver esse gato E aí ela foi meio que assim Tipo, indo pra janela pra olhar E aí... Meu... Não deu tempo dela chegar Ela... Ela... Um olhinho pra fora assim na janela Ela o quê? Ela o quê? Ela o quê? Ela... Ela é minha professora de química Não, não, não Ela fez o quê? É que cortou Ela fez o quê? Não Não Ela... Dá mesmo tempo Eu... Não deu tempo da coitada botar o pé no lado da janela e olhar que os... Resume rápido, porque tá cortando. Ok. Dela pra falar, e Sadião, que é uma lenda do ensino médio da educativa. Ele virou pra ela, lá do fundo da sala, e só lançou, tipo, a hora que a aula for mais importante que o gato. Quando eu digo que eu nunca vi uma pessoa ficar vermelha tão rápido, o constrangimento, a raiva, a hipocrisia, a ironia da situação, foi muito bom. Tá travando demais agora, não? Mor, mor, mor. Super, super rapidão, rapidão. Tava travando, tipo assim, a cada, sei lá, 30 segundos. Agora tá travando a cada 5 segundos. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar um pouco. Ahn, aqui tá coisado, aqui, vamos fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Tá, vamo ver. É que seria mais o seu end que tem de fazer o upload. Tá, posso, então, falar alguma coisa? Fala. Resumo da história. Mazé ficou puta e falou, a hora que a aula for mais importante que o gato, vocês voltam, tá? E tô lá do fundo da sala. A hora que a aula for mais importante que o gato, vocês voltam, tá Mazé? E ela ficou muito vergonhada. Olha só. É muito bom, sério, tipo. E não foi a única vez. Uma vez também apareceu um tucano na aula de química, só que ainda no terceiro colegial. E a gente saiu correndo pra fora, no meio da aula, na coitada da Liz. Aí já era a professora da Liz. Meu, sem zoeira. A gente saiu todo mundo assim, a gente levantou e saiu correndo. E perdeu uns 15 minutos de aula que a gente ficou olhando o tucano. Ficou muito bravo. Língua, tucanos. Ah, mano, mó. A aula de química da Saturno é um zoológico. Mano, sempre apareciam assim. Tucano perde a magia depois que você descobre que ele come algo de outros pássaros. Ficou aumentou a magia pra mim, que brincadeira. Vamos lá. Pronto. Eu tenho uma história. Hum, qual história? Que envolve química também, porque as professoras de química eram as que mais sofriam. Hum. Mas ela envolve grosseria e palavras de baixo... Meu Deus. Baixo calão. Uma palavra. Uma palavra de baixo calão. Ah, tá. Uma loutragem que eu fiz, tipo... Lá pra... Ó, fiz o barulho igualzinho. ... ... ... ... Ok, tudo bem? Tudo bem? Oh, tucco... ... ... ... ... Aí, meu Deus! Hmm... ... ... ... ... ... ... Ah é muito pouco dinheiro, por que você vendeu a lã? Faz o tecido e daí vende. Ah faz você, então não vende, joga no coisa. 100% nem aí. Ah eu tô 100% nem aí pra você, eu vou pegar os carros e jogar fora. Ah é? É. Eu vou pegar você e jogar fora. Pega logo essas maionese encapetadas aí. Eu pensei que você ia pegar uma pra dar pro Krobos, porque eu vi você depois... Eu tenho o meu estoquinho. Você tem o seu estoquinho, sério? Onde você guarda o seu estoquinho? Esse dia é meu, ó. Sati. Meu cu. Nossa desculpa, não precisa falar palavrão no meu bolso. Meu Deus. Eu falhei. Você falhou. Você dá uma oportunidade demais. Nossa, achei que era um cocô. Era só um voo da Evelyn, coitada. Não, sai. O Krobos não consegue aguentar você. Eu fico imaginando você. O Krobos não consegue aguentar você nesse momento. Não, não. Você não está entendendo. Essa imagem pra mim parece que ela senta no chão, fica de cócora, saca? Coloca com as mãos na cabeça e começa a chorar. Ela não consegue aguentar você agora. Ela está tendo um momento. O que a gente está fazendo mesmo? Ah! Me rigar, porque seu homem não faz isso, né? Só quando ele quer. O que o Paros está passando todo dia? Você está insano? Eu quero. Eu quero. Estava morando na fazenda pra quê, né? O que faz lá com o Tijuquinho? Eu quero ele aqui pra ter a moral, o status, de falar meu marido é meu marido. Ah, certo. Mas eu lembrei que a gente queria fazer coisa de iridium. Queria. E só precisa de um de ouro, um de iridium e uma bateria. Você quer começar a tentar fazer esses? Pode ser. Vamos ver quantos a gente consegue fazer. Ahn... Saturnoia, depois faz... Eu e o Gui, a gente está assistindo Carrossel. Ah, é sobre Carrossel? Porque o que você falou foi... Saturnoia faz... Faz... Ih, deu corte. Faz... Ah, tá. Edit sobre as piadas de Carrossel. Ah, certo. Mas então, mano... Tem um edit que é muito bom. Que eu não lembro que personagem que é. A gente começou a assistir pelo fator de ser ruim mesmo. Uma novela péssima. Sim, demais. Mas aí... Mano, professora, professora! Vem logo pra sala de música, pro ginásio, sei lá. A Valéria morreu! E aí as pessoas começam a comemorar. Mano, eu acho isso. Muito bom. Eu perco tudo. Sempre que eu vejo isso. Nossa. Eu acho maravilhoso. Aí elas falam, gente... Ah, professora! Não pode nem comemorar? Pode sim. Não pode nem comemorar. Não pode nem comemorar. Não pode nem comemorar. Não pode nem comemorar. Ai, cara do céu. É tão ruim. É só que a professora Valéria morreu! Ai... Eu descobri que na falta de Carrossel, né? Além de ter dois filmes, eles também tem meio que um spin-off, que é a pátria salvadora. O quê? Ah, eu sei, eu sei, 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 sei. Então, é um spin-off daquilo. Onde eu posso implementar essas coisas? Ai... Acho que tava como um teste, né? É o melhor... Reacto diferente de edit. É, mas... Melhor parar de ter a Valéria falando. Olha lá, a Maria Joaquinda saindo escondida com a professora! A mãe da Maria Joaquinda morreu, não, mas tá da grave! Eu tô fazendo bosta aqui com os negócios só porque eu não quero matar as florzinhas. Por enquanto. Por enquanto. Eu não quero fazer carinha da sua amiga, ah! Ah, já foi. Ah, o porco tá em vias de morrer, eu acho, porque ele não fez nada direito. Não, o porco tá velho. Pizza... Pizza um dia tão... Empenhado em pegar coisa do chão. Agora, hoje em dia, só coça o saco. Lástima. Ah, qual... Nossa, agora que eu vi. Gente, qual é esse jogo? O jogo. Stardew Valley. Obrigado. Nossa, desculpa. Sandro. Vai ser Stardew Valley. Um joguinho de fazendos. De fazendos. 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 Amor. O que estava faz... O que estava fazendos. Nossa, mas Ancient Fruit demora pra caramba pra crescer, hein? Oh, você sabia que... Oi. Sabia que eu quase fui... Por quê? Fui expulsa do coxinho, porque eu fui sem roupa. Eles falaram que eu não quero ser vacinada, mas eu entendi que era bem sem nada. Tá. Muito bom. Muito desgosto. Muito bom, hein? Parabéns. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Eu te conheço, minha. Parabéns. Ai, nossa, a pessoa teve de desligar e ligar o celular de novo por causa de problema. Porque é uma coisa que a gente não percebe, que a gente precisa desligar e ligar o celular pra finalizar alguns processos que ficam rodando. E não é questão de, ah, tem coisa que você deixa aberta e não fecha, né, rapaz? Não, é tipo de arquivos temporários e coisa de instância e ficou aberta por muito tempo. Precisa realmente reiniciar o celular de vez em quando. É bem chato isso. Mas é tipo como manter um computador ligado por muito tempo e daí de repente ele começa a criar uns micro-erros de... de... Tempo? Processamento? Eu não sei. Pronto. Nossa, às vezes... Eu acho que hoje a internet tá meio ruim. Porque até o meu end, ele fica meio pixelado às vezes. Geralmente não fica pixelado. Acho que é por isso que você tá com... Coisa ruim hoje. Ô, você veio fazer carinho do rebento? Ai, o rebento. Deixa eu pegar o rebento. Deixa eu dar pra ele coisa gostosa. Hum, minhoquinha. Meu, por que a gente não evolui esse relacionamento logo? Tô ficando com raiva. Alguém tem uma dica? Toma aqui pra você beber. Pode comer. Hum, gostoso. Você deu whisky pra minha filha. Não dá pra dar. Mas, tecnicamente, quando você tá segurando... Aí, quando a tua cabeça clica em alguém... Eu imagino que você tá segurando. Eu vou pegar um zool. Hum. É na sua vida. Eu tô deixando ele experimentar objetos sólidos. Comida sólida, quer dizer. Você é uma vez... PELO AMOR DE DEUS! Você tomou um susto. Ai, que ódio. Você tomou susto? Ai, seu capeta. Não, mas eu fiquei brava. Ah, sério. Eu só fico bravo. Eu queria que você tivesse tomado um susto com um bicho no meio da praça. Tô pensando assim, tipo... Como que ele foi parar aí? Eu preciso conseguir um desses. Eu vou jogar ele no lixo se você não parar, tá falando sério? Não, não. Ele da próxima vez vai estar na tua casa. A próxima vez você vai estar na minha casa. Eu já tô. Babaca. Babaquinha. Acorda aqui. Tá. É... Opa! Acabou de ficar pronto. KKK no meio da praça. Ah lá! Tão rindo da ridiculice que você fez. É! Muito bom! Eu queria realmente que você falasse tipo assim... Guilherme, o bicho andu. Mas não... Ah! É pra escritar lá quieta. Ó... On Fridays, I stay silent as a sign of devotion to Yoba. Pode ver. Eu tenho... Eu tenho gostado de ver pequenos fragmentos sobre Yoba. As coisas, saca? Tipo, porque é muito misterioso sobre as coisas além do vale. Tipo... Em que país a gente tá? Como que é a religião do mundo? A gente tá em que planeta? Essas coisas, saca? Eu... Eu gosto desses pequenos fragmentos de lore. Então eu vou falar com o bichinho hoje. Oh! O Loh mandou... Flores! Ai, que da hora! Muito obrigada! Muito obrigada! Opa! Prendi aqui. Eu vou começar meu tratamento de... Fazer amizade com o bichinho. Esse é o barulho do cavalo andando. O barulho da minha unha batendo na mesa. Não, isso aí é o cavalo andando. Não, a gente não fala cavalo nessa casa. O que a gente fala? Pocotó. Não. Não é? O que que a gente fala então? Que vei loulou. Que vei loulou! Realmente, que vei loulou. 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 Eu quero ver como é que faz pra o rebento ficar tranquilóvis. Fazer amizade com você. O rebento. Eu tenho... Ficado com medo da... Não. Não acredito que vai ser esse peixe. Isso. Não vou conseguir. Ele é muito rápido. Mas sim. Eu volto muito pra isso. Eu não vou conseguir. Ele é muito arisco. Ele é muito arisco. Ele é muito arisco. Ele é muito arisco. Eu não to usando porra nenhuma de Bob. Eu não acreditei em mim mesmo. Essa foi minha fa... Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar uma coisa enquanto você pesquisa que tem me deixado louco. Pode mostrar. Tem me deixado louco. Não, é sério. Eu vou... Eu vou duplicar... Essa tela. Duplicar. Copiar. Colar. Tá. Agora tá na frente de tudo. Eu vou... Cortar isso. Não, não. Cortar. Isso mesmo. Cortar. Até a parte que eu quero mostrar. E eu vou aumentar isso aqui muito. Minha galera. Minha gente bonita. O que estão vendo aqui é um... Bem de perto. Que tá no joguinho. Ó, tá no joguinho. Tá vendo essa coisa vermelha? No canto esquerdo. Olha. Olha praquilo. É um pixel vermelho perdido, velho. Isso tá me deixando louco. Isso tá me deixando... Eu fico olhando pra isso. Olha pra ele. Toda vez que eu olho pra ele, eu fico mais bravo. Olha. Olha ele se mexendo. Tá aqui, ó. De boa. Ah, eu tô olhando meus itens e de repente, ó. O pixel vermelho... O pixel vermelho se mexe. Ali naquele canto. Nossa, é um pixel vermelho aí. Não tinha visto o pixel hoje. Eu... Eu sempre tô percebendo esse pixel. Ele tá exatamente na... 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 Na intersecção dos... 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 Dos quadradinhos. É sério. Eu não consigo não parar... Eu não... Eu não consigo parar de olhar pra isso. Tadinho. É que você foi ver o negócio que eu usei. Ficou muito bom pra falar sobre isso. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu... Deixar isso invisível agora. Não é o life da coisinha de pesca? Perguntaram. Não. Olha... Olha bem pra ele. É... É o bobber? Da co... Da... Não. É sim, Gui. É sim, ó. Olha aqui embaixo. Ah! É a... Não, não acredito. É sério. Você tá certa. Aqui, ó. Mostra o seu. Não, não. Perguntaram se não era. Eu queria que ir. Foi o Dimansoul que disse. Não, mas você mostrou a vida. É isso. Aí, ó. É eu mesmo. Tá vendo vermelho? É igual... Real, né? Não é um pixel. É a vida. Ai, que idiota. Mas, meu. Isso me deixou... Isso me deixou... É que eu tô um tempão com esse... Esse... Bobber. Sem usar ele. E eu acabei esquecendo que ele não é... Ele tem uma barrinha de vida embaixo. Hum. Nossa. Agora eu me sinto idiota. Fui enganado. Tinha... Me sinto enganado. Mas, pelo menos, não foi um erro do jogo. Eu já tava começando a tipo... Eu acho que... Eu já tô alguns... Algumas lives com esse negócio. Sempre olho pra ele. Eu não consigo... Eu não consigo parar de olhar pra ele. Olha o fruto dele com a Kiko. Mas, obriga... O LOL do Tik Tok também. É... Começou a... Começou a cair na minha ladainha. Desculpa. Foi um alarme falso. Não existe... Não existe problema. Só por... Por causa disso? Eu vou usar ela agora. Pronto. Ô, Gui. Vou usar aqui pra fazer coisa de fruto de Kato, tá? Mas... Usar o último que eu quero. Pode. Pode. Acho que já quebrou. Você quer o meu emprestado? Não, acho que já... Acabou de quebrar, né? Não tá indo. Por que eu não tô vendo ele? Não ficava um quadradinho? Que bicho que vive nesse chão. Não. Esse bicho morto. Que mal se mexeu. Uma carpa. Ó... Your first interval has worn out. Ah, obrigado. Pronto. Você quer o meu emprestado? Não precisa não. Não. Tá, vou dormir, tá? Gente, não importa quanto tempo passe, eu não vou... Aceitar. É normal isso. Eu tiro óculos pra dormir, mas... Ah, a gente tá um feio. A gente tá estranho. As noia, né? As noia que você não tem. ones um feio... Me PTSD. Mas o que você está com sono? Você ta com sono, né? Tá com sono, né? Ah... Na Planeja. Vou voltar aqui, pronto. E deitar. Olha, você não complementou. Ah, nossa, desculpa. Eu fiquei focado em só... Agora... Deita-dorme. O famoso deita-dorme. Agora não vale mais. Os efeitos da vacina. Os efeitos da vacina. Gente, vocês não estão ligados, eu não consegui dormir. Por alguma razão, essa noite, eu senti um extremo desconforto. Então, eu fui dormir... 4 da manhã e acordei às 5. 2 da manhã e acordei. 3 da manhã e acordei às 5. 5 da manhã. Olá, tchutchu-zinha. Os adultos de Star Wars Velical, nesse caso, se tornam pessoas extremamente independentes. 3 da manhã e acordei às 5. Como assim? 3 da manhã e acordei às 5. Ué, eles são muito na deles. Tipo... Aí eu vou estudar e se você precisar fazer alguma coisa, você pode fazer. Eu fico sozinha tranquilamente. Ah, eu fico muito na deles, né? É. É... Vai de você conversar com a pessoa todo dia pra você, na verdade, falar o quanto você precisa. É. Aqui. Ahn... Eu vou lá presentear o Krobus, tá? Rapidinho. Já volto. Deu oi pra sua filha hoje, hein? Dei. Então, ela tá acordada ali. Ava. Soja... Deixa eu ver o quê? Comer uma coisa gostosa. Ah, ameaçó. AAAAAH! Isso, grita no microfone. Parabéns. Muito bom! Nervouser por causa das precinhas. Putz, eu acordei 1 hora antes do alarde. Por conta da ansiedade. Eita... Sim, nervoso é por conta da vacina. Pior que... Você andava acordando todo dia com ansiedade. Como que você tá agora? Não, de manhã mesmo você acordava com ansiedade. Quem é essa pessoa? Hoje eu não prestei muita atenção porque eu tava muito focada em chegar no horário. Mas ultimamente tem percebido que sim, que rola uma ansiedade sim. Mas... Eu já tô meio que me acostumando. Não deveria, mas... Até o Krobos evolui comigo e a minha filha não. Fala, podia falar. Quem que é essa? Quem que é essa? Oh, o que que? Eu preciso mijar. Ah, você precisa mijar? Preciso mijar. Eu fico aqui então. Ah, já volto. Beleza. Tá, agora eu realmente quero testar como funciona os 30 segundos de fama. De fama. Os 30 segundos de... De... Jesus Cristo, propaganda. Eu vou testar. Tomei um tempo pra você. Olha só, Karma Games já tava indicando o Amogos. Sim, sim. Eu adoro só ficar tocando Amogos, mas eu realmente quero testar isso. Porque... Eu esque... A gente esquece. A gente esquece que tem isso. Tá, eu vou testar. Tá bom. Oh, eu nunca usei esse. Eita. Isso aqui é mix bizarro. Peraí. Amogos. Teamsong. Newt Beats. Desculpa, esse não ficou bom não, gente. Ai, ai. Tá. Voltei. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, não volte ainda. Não volte ainda. Não vai, não vai. Eu vou testar. Vou testar um negócio. E... Agora. Anúncios antes do vídeo destinados... Peraí. Anúncios antes do vídeo destinados por 11 minutos? Peraí. São 11 minutos que vão ficar tocando? Como assim? Peraí, saiba mais. Que bom que eu tô testando essas coisas. Quer dizer que por 11 minutos, sim. Pre-roll off. Pre-roll are designed for 31 minutos. Quando o streamer runs it through 30 seconds at break, pre-rolls ad will be disabled for 10 minutos. Tá, isso quer dizer que eles vão ser disabled. Pera aí, então é o contrário. Em vez de, tipo, você marcar quando eles começam, é você marcar quando eles param. É 11 minutos, sim. Tipo, eu falei tipo, ah, produz um anúncio de 30 segundos. Não, mas não, ele... Isso é meio saci, saci. Se eu clicar de novo... O anúncio não foi vinculado porque o canal transmitiu um comercial recentemente e está no período de espera. 6 minutos e 52 segundos. Alguém recebeu uma coisa assim? É um anúncio que o Carmageddon falou. Desculpa, gente. Eu não entendi uma palavra. É um anúncio mais longo. E 11 minutos de pausa. Ah, tá. Entendi. É que o do... Os outros, você estava falando que... O de 60 são 20 minutos. O de 90 são 30. Tá bom. Bom, eu cliquei uma vez. E era só uma vez que eu queria testar. E dessa vez é um negócio completamente diferente da última. Deixa eu abrir de novo aqui o Tik Tok. Pronto. Ai ai. Pronto? Descansada. Tá bem cansadinha. Tá bem cansadinha. Tá bem cansadinha. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu acho que vocês estão cozinhando alguma coisa. Você tá sentindo um cheiro de diferente? Uhum. O que você acha que eles estão cozinhando? Pois é, pois faz. Não, não. Fala alguma coisa. Sincera. Qual a sua... Sua... Pai de bater nele. Tem cheiro de... Bate em quem? No meu bichinho. No meio da praça. Não você percebeu. Alguma coisa que tem caldo de carne, aparentemente. Caldo de carne. Será que é carne de panela? Parabéns? Eu vou criar o menu da outra pessoa pra você estar comendo... Alguma carne assada. Macarrão. Cara, você também tinha uma compagem de coisa gostosa. Isso não é coisa gostosa. Isso é coisa comum. É, mas eu não tenho tempero pra cozinhar em casa. Não lembra? Eu tenho que pegar amanhã. Olha só. Vai se casar com qual NPC? E que eu saiba... Ah, a Saturn já é casada com a Harvey. Exatamente. Sou eu. É... Lou mandou mais... Um coração. Muito obrigada. Um coração. Que é um... Esse... Esse negócio da... Da... Do... Tiktok. Eu realmente quero saber como funciona melhor. Mas eu acho legal. A... As contribuições do Tiktok. Ahn... Aqui. Eu vou ver. Venda. 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 Caraca. Era uma carpa... Era uma carpa de iridium. Que tava no... Tava no esgoto. Nossa. Que delicia. Hummm. Sabe o que eu vou fazer? Saca só isso. Saca. Só. Isso. Hummm. Sashimi. Ai que nojo. Hummm. Eu tenho 5 fashimis no bolso. Um deles foi feito com uma carpa. Que eu encontrei no esgoto. Ai que nojo. É. Roleta russa. Japonesa. Ou roleta japonesa para os mais íntimos. Nossa. A gente pensou. Um... Um... Uma roleta russa que envolve você comer um negócio. Só que um dos negócios que é para comer. Tá completamente estragado. E vai te fazer muito mal. É. Para com isso. Seu rogito. Parece uma coisa que um grupo de amigos faria. Na moral. Então arranja outras amizades. Não. Não. Não que eu vou fazer com o meu grupo de amigos. Mas que um grupo... Devolve meu cavalo. Que um grupo de amigos faria. Não parece? Convenhamos. Pois troca de amizades imediatamente. Pois troca de amizades imediatamente. Puta. Que pariu. Ai meu deus. Eu vou... Eu vou... Eu falei que... Um grupo de amigos que eu não tenho. Nossa. Nossa. Peraí. Peraí. Que minha tela... Minha tela está tendo a versão de... Pera. Pera. Caiu a pressão. Saca. Cadê o cavalo? Eu estou... Eu estou pegando madeira para aumentar o negócio de forward uns pouquinho. Porque eu não saio mais para as aventuras desde que eu tive uma filha. Eu sou... Não. Você foi na ilha lá do... Gengibre. Gengibre. E morreu lá. Não morreu. Não morri não. Você quase morreu. Mas não morri não. Ah. Então como que você foi para casa rápida? Eita nois. Eu fui embora antes de você. Mas você... Ah. Você desmaiou. Você desmaiou. Descansaço. É verdade. De exaustão. De exaustão, né? Tá bom então. Você não morreu. Você só desmaiou de exaustão. M. M. Peraí. M. Cadê minha estátua? O que você fez com minha estátua? Nada. Nada. Eu... Não... Pra onde minha estátua foi? Eu não sei, mano. Tô cansada. Tô muito mais preocupada em fazer as minhas. Você pegou minha estátua. Não pegou? Não. Eu fico muito puta se achar que eu peguei esse bagulho feio. Do jeito que você tá respondendo, não é a resposta de uma pessoa que... É a resposta de alguém que fez merda. É porque eu tô nervosa. Porque eu acho que não importa o que eu fale, você vai achar que eu peguei. Isso me deixa brava. Ah... Tá bom. Eu não mexi nesse bagulho feio. Por que você acha que eu ia mexer nisso? Só me diz. Na moral. Eu tô perguntando. Tá bom. Realmente. O que... Eu posso dizer. Você é a pessoa mais... Mais é... Eu odeio essa estátua. Que eu conheço. Eu não odeio essa estátua. Na verdade, eu queria a minha. Só que você não mexi. Olha aí. Eu ia ser estrupo. O corpo tava doido hoje. Eu queria essa estátua de volta. Eu não odeio ela. Você não odeia ela? Nossa, eu acho engraçado. Não. Eu acho engraçado. Entendi. Você queria até me assustar. Você não queria. Queria. Só que eu não lembro como é que consegue. Tem que ter os bagulho e... Eu também não lembro. Então, tem que pesquisar depois. Mas, eu acho que não são umas coisas tão complicadas. Aquela em específico do bicho marrom. Saturnoia, me ajuda. Qual cor de pet eu escolho? Cúrcuma, flor azul ou violeta? Cúrcuma, passaria um pouco mais de... Amarelo, na verdade. Não terei sentido. Então, eu vou dizer violeta. Essa cor que você falou na última não tem muito sentido. Não, mas você não respondeu a pergunta mesmo. A pergunta em si. Violeta. Violeta? É. Nossa, eu ouvi uma voz saindo de algum lugar muito aleatório daqui. Só que eu não entendi nada. Sai a voz. Sabe quem que veio aí falar com você? A minha estátua. Para! Então, ela saiu andando. Ela saiu andando. Ela saiu andando. E foi falar. Falou. Ah, agora entendi. Eu estava com um som na live sem querer. Hehehe. Hehehe. Funiu. Toma aqui. Isso. Muito gostoso, né? Bacana. O Crobus parece muito uma coisa de Undertale. Desculpa. Parece. Eu sempre olho para ele falando tipo. E aí? Crossover de Undertale. E eu só vou olhar a Marg, gente. Não, não. Não é Marg. Mas o... 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 Tem até mesmo que ele tem de... No... Retrato dele. Meio Undertale. Sei lá. Porque... Porque o fato de ele ser preto e branco. A gente vai fazer aquele mod. Qual aquele mod? Aquele mod? Qual é aquele mod? O que a gente estava pensando em fazer? De misturar dois jogos que a gente gosta. Ah, tá. Sei, 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 sei. Ah, é que eu não entendi exatamente como se faz mods que... Porque eu não vou spoiler. Não. Eu não sei como faz mods que modificam o código do jogo. Só de substituir... Substituir imagens. Porque assim... Eu sei que tem... Você sabe que tem... Você já viu a Olivia? Você sabe que tem... Mods. Que assistiram personagens. Eu acabei de falar. Então, amor. Você sabe que... Saiba também que você está sendo cortada. Várias vezes. Então, viva quieta um pouquinho. Deixa eu acabar de falar. Termine. E... Onde eles acionam, por exemplo, a Olivia. Que é uma personagem que o pessoal gosta bastante. Você está ali... Falou alguma coisa agora? Como silêncio enorme, eu fiquei esperando você continuar. E eu só me distraio. Você só se distraiu? É. Meu, eu sinto que você está... Bem cansado em... Você quer terminar às oito? Hã... Não... Só se o pessoal não vira problema nem nada. Eu gostaria de acabar as oito. Eu gostaria de acabar as oito. Mesmo? Mesmo. Galera, vocês não... Coloca uma maionese de ovo de pato na caixa de metal. Verdade, é do Star Drop. Ah, esse foi o mais simples que a gente tinha, né? Muito obrigado, porque a gente veio de pato. É, eu tenho o que fazer. Tem a da Void Mayonnaise no baú também. Pão estranho no baú do quarto do Vincent. É, esse o Gui já fez porque ele tinha pão estranho, eu não tinha. O que eu me pergunto agora é onde está esse negócio do... Esse outro... Ah, deve estar aqui no meu baú. Eu guardei aqui. O que você está procurando? O bicho que eu peguei com pão estranho. É, eu também não sei. Eu pensei que eu tinha... Eu já pego... E guardado ele aqui. Era um homem de lata. Tem esse bicho marrom. Gui, posso vender as carambolas douradas e prateadas que vai dar mais lucro do que... Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Deixa eu vender também essas coisas que eu estou na mão. Eu já vou tentar, tá? Tá bom. Claro que eu tenho uma vantagem que você pode jogar em comparação a... Do Mestre Mundo de Super Nintendo. Hum. Você tinha que dormir na exata hora que o seu cônjuge ia dormir. Então, se o jogo começava às seis da manhã e acabava às seis da noite. Não passava às seis da noite o horário quando você estava longe. Estava às seis da noite. Isso era bom porque você não dava a exaustão do carinho. Um monte. No espazinho. Na terma. Nas termas recuperando. Depois você voltava a cortar madeira. Inclusive, você podia, tipo, pegar toda a sua cota de madeira do jogo inteiro naquele... Naquele momento. E... Mas assim, quando você casa, o dia não acaba mais às seis da noite. Acaba às cinco. Porque você tem que estar pra jantar com a sua esposa. Não tem opção de gênero no Mestre Mundo. E você não pode casar com alguém do mesmo sexo. É uma carinha que vai casar com uma das... Cinco ou seis esposas online. Das irmãs que tem de candidato. E... Tem a Anne. Tem a Ellen. Tem a Eve. Tem a Maria. Não, são quatro. Só quatro. Nossa, é muito pouca opção. Né? Só quatro. Bom, mas essa também é de Super Nintendo, né? Dá um desconto pra tecnologia. Mas então, aí... Aí... Se você ficar muito tempo sem dormir junto com elas, elas ficam bravas. Não podem dormir depois delas. Tanto que no Star Vevela eu achei que ia rolar isso. Mas aí... Não. Eles falam... Não, tá tudo bem. Não tá bom não. Não faço questão não. Não faço questão não. Tá, vamo lá. Tô brincando com o perigo. 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 Poc, pap pap papamu. Vamo! Yeah! Eu adoro dormir no último segundo! Ah, o pessoal falou, pode terminar. Pode terminar, tá tranquilo, a gente entende. De boa. Termina quando quiser. Porque pelo menos no sábado a gente vai ter outro, então... Não sei... Tati, eu e o Yuuki planta e a Niemer fizemos uma bunda de quem for. Tá. Puta, que pariu! O que? Ai, desculpa. Nossa, 75 mil? Ah, foi todas as Starfruits. Olha, gente, deu muito dinheiro, olha. É que cada de prata, cada Starfruits de prata é milão. Ah, pessoal, corrigiu pra banda. O CarmaGaming corrigiu pra banda. Banda de K-pop? Uma bunda de K-pop. Eu não sei o nome, Capopeiro. Capopeiro? Bom, acho que a gente fica nesse dia. Você quer fazer esse dia ou você pensa rápido, já são 8 horas? Exatamente, acaba por esse dia. Então tá bom. Dá uma olhadinha nas coisas, eu acho que já já é um evento. Olha os bichos funcionando aqui, Cabreiro. Ah, tá, por isso eu não vou dizer, que esse monte de coisa branca. A gente tem que regar aqui, ó, Gui. É, então, eu posicionei... Não, não, eu posicionei num lugar super ruim, pra não matar as plantas. Sitação que vem, ó, mas as coisas já deram fruto, mel deu mel. Sitação que vem a gente faz tudo pensando neles. Aham, bom, eu acho que é isso. Ó, tem coisa pra encher, Cabreiro. Eu acho que é isso, gente. A gente vai... Encherrar mais cedo, dessa vez. Bem cansado. Acordei bem cedo. Sim. O Gui também tá cansado. Né, Gui? Aham. A gente tá reclamando disso hoje, é tarde de terça. A gente tá cansado. E muito obrigada a todo mundo que veio, muito obrigada a todo mundo que se inscreve, a todo mundo que me segue, a todo mundo que me acompanha no TikTok, eu me acompanho aqui, todo o apoio que vocês me dão, é muito bem-vindo. E tudo que a gente tem conseguido construir até agora. Quando eu comecei a... Com o TikTok, eu não imaginava que eu ia chegar perto de 100 mil pessoas em 5. E quando eu comecei a Twitter, eu não achei que ia chegar perto de... Eu já tô com 538, eu acho. E isso é graças a vocês, galera. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela compreensão. Vacinem-se, se vocês tiverem idade pra se vacinar. Fiquem atentos ao calendário de vacinação da cidade de vocês. Protejam-se, usem máscara, passem álcool em gel. Chegando em casa, de preferência, podem ir em banho. Lavem as mãos, higienizem-se. E lembrem-se que é o momento de a gente estar forte e atento. Mais do que tudo agora. Se cuidem. Eu luto muito com vocês. Boa sorte pra vocês, viu, galera? Falou, viu? Falou. Deixa eu terminar, então, pro TikToks. Tchau. Tchau, tchau. E agora, terminar pra Twitch. Muito obrigada pela pessoa que participou hoje. Por mais que a gente teve problemas com a internet e tudo mais. Vamos lá. Obrigada a todos que participaram, de verdade. Tchau. Bom, falou, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.